e aqui um mesmo elemento e uma mesma modalidade se fundem com naturalidade o fogo cardinal o ariano e a ariana combatibilidade intimidade e sexualidade sessenta e cinco por cento. A compatibilidade entre o fogo cardinal ariano com o fogo cardinal da ariana pode ser um convite a fazer valer o contrário da frase popular que diz dois bicudos não se beijam. Sim, a compatibilidade entre um ariano e uma ariana apesar de se mostrar possível em um primeiro instante o desafio é permanecerem juntos até a chegada da próxima estação. Eis aqui o melhor exemplo de fogo de palha em uma relação. Para que essa parceria flua e permaneça estável é desejável que planetas estejam em signos de terra ou de ar no mapa de ambos. Do contrário estará mais para um amor de verão. A intimidade é um dos pontos desafiadores desta combinação. Por quê? Simples em se tratando de dois arianos levamos em consideração o planeta Marte com a possível ausência de Vênus. O ariano e a ariana não gostam de rodeios na conquista. Eles têm a fama de irem direto ao ponto. Então é possível que se apresentem de forma clara e direta um ao outro. O que dependendo da configuração da carta natal de ambos a recepção pode ser harmoniosa ou não. Afinal nem todos com o sol em áreas tem a mesma configuração no restante do mapa. Principalmente lua, poder difusão, de união, de unificação e mercúrio, entendimento e compatibilidade de ideias. Morte é um planeta principalmente ligado ao sexo como forma de continuação da espécie. Por isso é possível que dois arianos não consigam se satisfazer de maneira sensual e afetuosa se Vênus estiver ausente. Fogo com fogo se fundem com naturalidade, mas o problema aqui é a modalidade cardinal desta primeira expressão do fogo iniciador. Se o ariano e a ariana não tiverem maturidade emocional e sensibilidade o bastante para se respeitarem e se tolerarem com as primeiras divergências não terão durante o seguir da relação. confiança 55%. Existe uma tendência naturalmente espontânea em nosso comportamento que é ficarmos muito bravos e agirmos na defensiva quando estamos mentindo. Ainda mais se tratando de arianos. Então você pode imaginar como dois arianos ficariam juntos se não fossem honestos um com outro? Eles podem se comportar como crianças no parquinho brigando por nada, mantendo algum tipo de proximidade antinatural para neutralizar os sentimentos de culpa. Com isso dito, podemos afirmar com certeza que dois arianos em um relacionamento amoroso compartilham a confiança com o mesmo objetivo. Os arianos tendem a serem diretos e verdadeiros com as pessoas ao seu redor. Então é fácil deduzirmos que serão francos e diretos com seus parceiros, se abrindo e dizendo o que está em sua mente sem o medo da reação do outro, ganhando assim o alto respeito. Intelecto e comunicação. oitenta e cinco por cento. A qualidade da comunicação entre um ariano e uma ariana e para qualquer um de nós está relacionada diretamente com a qualidade de mercúrio em nosso mapa. Este mercúrio favorece um raciocínio claro, rápido e muitas vezes até precipitado. Sendo a precipitação uma conclusão rápida, o motivo de maus entendidos e até uma estranha teimosia desnecessária na maioria das vezes devido às fortes convicções de ambos. O curioso é que o cérebro habitual de muitos arianos tem uma necessidade de sempre provar algo para os outros. Agora, isso seria ótimo se o debate tivesse um pensamento calmo e racional como base. mas mesmo quando seus argumentos são válidos, eles não conseguem ficar calmos e distantes por tempo suficiente para fazer sua opinião ser ouvida. O lado bom desta combinação é de fato a mesma posição do sol como representante da consciência. Então, você pode ver que o foco principal dos dois não difere muito. Ainda assim, é difícil para ambos encontrarem paz na comunicação, a menos que compartilhem a maioria das mesmas opiniões. Emoções, setenta e cinco por cento. Devido a famosa impaciência, é fácil supor que os representantes diárias, seja homem ou mulher, não sejam muito emocionais. No entanto, não há signo melhor que outro ariano para entender o quão falsa é essa suposição. Como um signo de fogo, o ariano e a ariana são calorosos e apaixonados, mas pode ser um pouco difícil entender seu lado suave por causa de sua natureza de soldado e aparentemente masculino. Dois arianos podem compartilhar uma profunda compreensão emocional como se falassem a mesma língua. Infelizmente, o sol é exaltado em áreas e muitas vezes quente demais para que funcionem de forma equilibrada. Se um segundo sol entrasse em nosso sistema solar, você poderia imaginar que tipo de dano sua gravidade causaria? Dito isto, você pode entender que é mais fácil estar com uma pessoa governada por um planeta quando você mesmo é uma estrela. Não é como se esse relacionamento emocional fosse impossível, mas às vezes pode ser difícil para ambas as partes permanecerem independentes, fortes e fiéis a si mesmas. Valores, noventa e cinco por cento. A coisa que Ares mais valoriza é a capacidade de uma pessoa ser direta e clara, mais inteligente que a média e autoconfiante o bastante para que ele ou ela acredite ser igual ou superior. Então, dois arianos se entenderão perfeitamente neste assunto. Por causa de sua natureza primitiva, eles gostam de se ver como lutadores pela justiça, o que faz com que representem bem o papel de Robin Mood, que não à toa foi interpretado no cinema justamente por um ariano, Russell Crowe. Então, é possível dizer que eles também valorizam a verdade, a honra e o respeito. Atividades compartilhadas. noventa e cinco por cento. Marte torna as pessoas ativas, então digamos que elas podem compartilhar todo tipo de atividade física, desde caminhadas, esportes, montanhismo e até uma competição sexual. As atividades a serem compartilhadas são facilmente encontradas nessa relação, áreas com áreas, devido ao seu tipo de energia e potencial semelhantes. Eis aqui dois parceiros que não fogem de um desafio. Resumo, setenta e cinco por cento. Quando dois arianos se juntam, é imperativo que pelo menos um deles tenha dominado a arte de manter a calma. Se isso for alcançado por um deles, não por agressão passiva, mas por pensamento racional, seu relacionamento pode ser verdadeiramente recompensador. Como duas pessoas calorosas e apaixonadas, eles podem compartilhar muitos momentos de aventura que elevam seus níveis de energia. Se no entanto, nenhum deles tem a capacidade racional e adulta, só é possível prolongar o relacionamento com base em atividades superficiais e sexo, é claro. O ariano ou a ariana terão que aprender a lição de Saturno, o respeito ao tempo, a lição de assumir responsabilidade pelo futuro de seus relacionamentos, para que nunca mais dura no tempo, no tempo, no tempo, no tempo, no tempo. Legenda Adriana Zanotto